Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nunca devia ter vindo pra China! As pessoas estão sempre pensando que eu tenho uma vida perfeita. Eu não pertenço a lugar nenhum! Se você não sabe de onde você vem, como é que você sabe quem você é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda podemos encontrá-la. Nossos passaportes estão na minha mana, que foi roubada! Você pode passar pela segurança do aeroporto, estrelas de K-pop. Todo mundo lembra dos nomes? Sassi. Cutie. Lisa. Lisa 2. Eu não acredito que essas meninas sejam cantoras. Meninas, hora do show. O que a gente vai mostrar? Você é fã da Cardi B, não é? Sou. Ela tá aqui? There's some whores in this house. There's some whores in this... Lucas em Apuros. Cat, tudo bem? Conseguiu tirar tudo? Sim, mas eu só tirei sete e acho que coloquei oito. Então empurra! Poxa, quer dizer, fira! Não é um joystick, é meu rabo!